Olá, pessoas, tudo bem? Aqui é Eliane do canal Não é Fofoca é Notícia, sejam muito bem-vindo ao canal. E a notícia de hoje é a reação da atriz Luana Piovani com a revelação da gravidez de Cíntia de Queer e Pedro Scubi. Mas antes de irmos às notícias, aproveita e se inscreve no canal, deixe seu like e acione o sino de notificação para quando tiver vídeo novo no canal você será avisado. Então vamos à notícia. Luana Piovani comenta a gravidez de Cíntia de Queer e Pedro Scubi. A ex-mulher e mãe dos outros três herdeiros de Pedro Scubi comemorou a vinda do quarto irmão de seus filhos, a atriz, parabenizou o ex-marido e a modelo através do Stories. A família vai aumentar. Após Pedro Scubi e a noiva Cíntia de Queer anunciarem nesta terça-feira, 12, que estão esperando o primeiro filho do casal. Luana Piovani fez questão de comemorar a notícia através das redes sociais. A mãe dos outros três filhos do surfista compartilhou o vídeo do anúncio da gravidez nos Stories do Instagram e escreveu. E o pi, a família vai aumentar. Luana Piovani comprovou que tem uma relação madura e baseada no amor com Pedro Scubi. Isso porque a atriz parabenizou o anúncio de gravidez de Cíntia de Queer, a atual esposa do surfista. A novidade foi compartilhada nesta terça-feira, 12, através de um vídeo nas redes sociais. O casal aproveitou, e muito, o fim do confinamento pós-BBB-22. Sabe por quê? Cíntia anunciou que já está com três meses de gestação. Scoob deixou o reality show da TV Globo no final de abril, ou seja, deu o tempo certinho. A notícia veio através de um vídeo no qual o casal atua em uma publicidade. Cíntia pede para que Scoob compre itens relacionados a crianças, como fraldas, mamadeira e chupeta. Na legenda, ela se derreteu. Que essa fase chegue cheia de amor e saúde. O casal está junto desde setembro de 2019, e oficializou a união em abril do ano passado, numa cerimônia em Portugal. O surfista já é pai de Dom, de 10 anos, e dos gêmeos Ben e Liz, de 6, do relacionamento anterior com a Luana Piovani. Então nós aqui do canal não é fofoca a notícia. Estamos muito felizes com esta notícia, e esperamos que seja uma nova fase para este casal, e que este presente de Deus venha com muita saúde e traga muita união a todos. Bem lembrando que tudo o que noticiamos aqui não é fofoca é notícia, e se você gosta de notícia e não fofoca é só acompanhar o canal, e só se inscreva se você não for fofoca.